Bem, vamos descer um pouquinho do espaço e posar no Brasil. Quais seriam os aspectos, do ponto de vista de vocês, de participação brasileira? Quer dizer, o Tirso, eu te perguntaria, o Brasil já deu sua contribuição ao espaço? Antes mesmo da gente falar da história de como isso começou? Agora você me pergunta, que tipo de contribuição você tem? Não, eu digo, o que o Brasil já ganhou, o que o Brasil já fez em relação a essa pesquisa espacial como um todo? Ah, sim, bom, o Brasil já desenvolveu alguns satélites, já construiu alguns satélites que estão hoje em funcionamento, satélites de coleta de dados que servem hoje para ajudar a fazer a previsão de vários fenômenos que acontecem no solo brasileiro. E, além disso, também está desenvolvendo alguns satélites científicos. A ideia é que se consiga colocar no espaço alguns instrumentos para a gente descobrir coisas novas sobre o nosso universo. É, porque, na verdade, eu estava querendo explorar aquilo do intervalo. Você esqueceu, levou o susto por causa disso. Estava me contando assim, puxa, a tecnologia das urnas brasileiras tem a ver um pouco com a experiência espacial. É, quando se trabalha em projetos espaciais, uma das grandes preocupações é com a qualidade e com a confiabilidade dos sistemas. Então, o INPE, por exemplo, que constrói os satélites brasileiros, tem uma equipe técnica bastante boa, obviamente, e que, há algum tempo atrás, foi solicitada a essa equipe a construir essas urnas que são utilizadas nas eleições. Quer dizer, então, uma parte da equipe que construiu, que projetou essas urnas, saiu do corpo técnico do INPE. Então, obviamente, o que foi aprendido com as técnicas de engenharia espacial, que, como eu disse, levam em conta um alto grau de qualidade e confiabilidade, são utilizados, essas urnas são utilizadas hoje pela população brasileira e, obviamente, aumenta aí a nossa possibilidade de democracia, né? Quer dizer, eu acho uma contribuição extremamente... É, já é uma contribuição interessante. Eu perguntaria ao Monserrat, do ponto de vista histórico, Monserrat, como que começou a vontade brasileira de se meter na questão espacial que era da Guerra Fria? Olha, até onde se sabe, os primeiros... Quem observou, por exemplo, o Sputnik foi o pessoal do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São Paulo e da Sociedade Planetária que existia em São Paulo naquela época. Foram as duas entidades... Isso que nós estamos falando de que ano, mais ou menos? Isso é 57, 58, 59, né? Aí, em 61, se cria a primeira entidade brasileira oficial dedicada às atividades espaciais, que é o Grupo de Organização do Conselho Nacional de Atividades Espaciais, Cognais, se não me engano, o nome era esse. Isso em 61, assinado pelo então presidente Jânio Quadros, 20 dias antes da sua renúncia, dia 5 de agosto de 61. E ele tinha pouco antes dado uma comenda ao Gagarin, o primeiro homem que subiu o espaço, contra a vontade de muita gente aqui dentro. Então, ele foi um rebelde e acreditou no espaço. Só que, se você olha historicamente, ou seja, nós temos aí... Começamos, digamos, em 61. A Índia começou em 61 também. E, se você vê a quantidade de realizações do espaço feito pela Índia e pelo Brasil, infelizmente, a gente fica numa situação muito ruim. Ou seja, nós fizemos muito menos daquilo que poderíamos ter feito nesse tempo todo. Bem, e vamos tentar, então, saber por que disso. Eu perguntaria ao Paulo as explicações suas para isso. Por que o Brasil desenvolveu menos do que poderia nesse campo? Deixa eu tentar pegar uma palavra que você disse antes, a globalização. Nós estamos... Eu vou chegar ao Brasil. Tá. Nós estamos acostumados a falar da globalização econômica. Essa que está aí e que tem muitos problemas. É uma globalização muito assimétrica. E nós, aqui em países do terceiro mundo, sofremos essa assimetria. Mas existe uma outra globalização, que é talvez até mais importante, que é a globalização do conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento não se pode mais se colocar em caixinhas, estantes. Esse sujeito entende disso, aquele entende daquele outro. Não é mais assim, porque as coisas se interrelacionam de uma forma cada vez mais rápida. Isso é um problema, por exemplo, na formação de cientistas e engenheiros. Você tem que formar um engenheiro hoje que vai resolver um problema daqui a 10 anos que ainda não existe e ele não sabe qual é. E o professor dele, muito menos. Então, você tem que formar aquele sujeito na capacidade de resolver aquele problema. O caso espacial é um exemplo muito bom disso, porque certamente a nossa vida, como disse o Ivan, mudou de 30 anos para cá. E hoje em dia nós dependemos de satélite como dependemos da água que você falou. A gente sente muito mais sede, mas, na verdade, a dependência dos satélites de comunicação é tão grande quanto a da água. E isso não pode ser deixado em mãos que nós não possamos controlar. Então, queiramos ou não, nós temos que saber fazer todo esse tipo de tecnologia, inclusive a espacial. Porque se não fizermos, a globalização do conhecimento também é assimétrica e não vai ser dada para nós. Como também existe reserva econômica de mercado dos países do primeiro mundo, quanto os do segundo, produtos agrícolas. Tudo isso que nós estamos acostumados a ver aí. Essa assimetria na área do conhecimento é igual. Ou nós sabemos por nós mesmos ou não teremos. Bem, nesse aspecto eu perguntaria para o Ivan, esse domínio da tecnologia, por que o Brasil, Monserrat, deu o exemplo da Índia, que, segundo ele, tem muito mais desenvolvimento nesse campo hoje do que nós brasileiros. Por que o Brasil não se desenvolveu, já que são países considerados países emergentes, semelhantes? Por que essa falha brasileira? Acho que não é necessário nem dar opinião a respeito disso. Basta enumerar alguns acontecimentos da história da missão espacial completa brasileira, para a gente entender as dificuldades e as consequências dela. Antes de mais nada, eu queria dizer... Eu cheguei no INPE em 1977 e minha intenção era passar seis meses. Os argumentos que se usavam na época para justificar a entrada do Brasil no grupo dos países que tinham atividades espaciais eram tão atraentes que me fizeram terminar passando 20 anos no INPE em lugar de seis meses. Os argumentos eram muito sólidos. Eu preciso entender de que época a gente está falando. A gente está falando do período de 1977 e 1979. Esses dois anos, esses três anos, de 1977 e 1979, foram determinantes para a realidade que nós estamos vivendo hoje em termos de atividades espaciais no Brasil. O Brasil é um país continental. Existia na época, antes de 1977, um projeto chamado Radam Brasil, que faria o levantamento aerofotogramétrico por radar, desculpa, da superfície terrestre com fins de sensoriamento remoto, que é a observação da Terra de uma câmera remota, para fins de geologia, fins de agronomia e tudo mais. Até porque se descobre, até para esclarecer quem não está bem por dentro, a capacidade que tem de ter ouro em determinado local, determinado mineral, por esse olhar de cima. Exatamente. Então, o sensoriamento remoto, feito através de uma plataforma num satélite, era essencial para se estudar as potenciais riquezas brasileiras. Acontece que os satélites, eles funcionam com base em faixas de espectro, que são programadas em função dos objetivos para os quais ele é projetado. E as órbitas dos satélites também são determinadas pelos interesses dos países que os lançam. No caso do Brasil, nós tínhamos interesses específicos. Nós somos um país que é majoritariamente, quase a totalidade do Hemisfério Sul. Portanto, nós precisávamos de órbitas específicas para essa região, com câmaras de observação da Terra específicas para a faixa do espectro que nos interessava. Então, estudo de florestas, a queima da Amazônia, levantamentos de recursos minerais, problema de segurança, nós tínhamos um problema de contrabando muito sério, com pistas de pouso ilegais. Nós tínhamos um problema de fronteira com países que, dentro do contexto da época, eram países que eram fontes de potenciais conflitos com o Brasil. E existia, então, uma série de razões para que nós tivéssemos os nossos próprios satélites. Então, foi feito um grande projeto na época, chamado de Missão Espacial Completa. Ela foi delineada em 1977. O Instituto de Atividades Espaciais do Centro Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, ficaria, então, responsável pela parte do lançador do satélite, enquanto que o INPE ficaria, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ficaria responsável, então, pela parte do satélite. Vamos fazer, então, uma questão. Uma pequena pausa aqui. E, na volta, nós vamos ver exatamente por que isso não evoluiu como deveria evoluir e por que a gente acaba com um acidente horroroso, como foi aquele de Alcântara. E aí E aí Tchau, tchau.